Lava o óculos com detergente, água e detergente, tá? Eu às vezes lavo até com sabonete, mas detergente melhor, porque tira gordura, né? Espera secar, isso um dia antes de treinar ou um dia antes da prova, espera secar. Espirra o antibaçante lá, espalha o antibaçante, deixa secar. Secou, tira o excesso, joga um pouquinho de água de novo, pá, e deixa secar. No dia seguinte, vai usar o óculos e ele vai durar pelo menos uma prova, vai durar bem. De qualquer forma, pode acontecer de embaçar. Quando a temperatura da água é diferente da temperatura do seu olho, então você pega a água, menos de 20 graus. E o contato com a sua pele, que você tá ali a 36 graus, 36,5, com o óculos aqui fechado, talvez até mais, né? Porque seu corpo vai esquentando. Essa diferença térmica pode ser que embaça. É que nem quando a gente tá dentro do carro, né? Então pode ser que embaça. E aí vai embaçar por um momento e depois ele vai desembaçar, porque a temperatura se equilibra, tá bom? Então, mesmo passando o antibaçante, às vezes pode acontecer de embaçar o seu óculos por conta dessa diferença de temperatura. E aí vai dois, óculos. Tá bom.